O que é a luta livre? A gente fala que o jiu-jitsu sempre foi muito mais organizado, por exemplo, tinha aquela hierarquia do pessoal respeitar o legado dos grandes mestres, Carlos, Hélio, então seja de qual academia que você for, você tem lá o respeito pelos pais, vamos colocar assim, do jiu-jitsu brasileiro, o Carlos, o Hélio, enfim, e na luta livre a gente historicamente não tem isso, muita gente reconhece o mestre Tatu como pai da luta livre, outros não reconhecem, a gente sabe como é que funciona, outros querem puxar mais a sardinha para o lado deles, enfim, cada mestre, um pouco aquela coisa de ego, como você falou, o que você acha que foi o fator principal que fez uma modalidade tão rica de técnica, de talentos, ter ficado historicamente abaixo do que ela deveria ficar? Bom, eu acho que a luta livre cresceu bastante, mesmo usando outros nomes, mas as pessoas sabem que é a luta livre, não é o nome luta livre que está despontando, o Nogi que está mais aparecendo, mas foi o que eu falei, o ego dessas pessoas, acho que cada academia de luta livre deveria ter a foto lá do Tatu, deveria ter a foto do Tatu, deveria ter a foto de outras pessoas que fizeram muito pela luta livre no passado, deveria ter as fotos, como tem do pessoal dos Gracie, como você falou do Hélio e tudo, você vai na academia de jiu-jitsu, tem a foto dos caras lá, por que na luta livre não tem? Por que que não tem? Por que que essa união, por que que não chega num acordo? Ah, quer um pai da luta livre? Aí o mestre tratou? Então vamos botar foto dele, entendeu? Então o ego, cara, está acabando com a luta, está acabando com a luta livre desse jeito, daqui a pouco, mais alguns anos, ninguém vai falar em luta livre, tem muita gente da luta livre que dá aula e não fala mais luta livre, muita gente que é da luta livre, é conhecido, entende? E bota no Gui, que fala que luta livre não dá, não dá, não dá, não dá aluno, e pelo contrário, tem muitas academias cheias, no Amazonas, né, lá do Tontonho, Tontonho Aleixo, mando até um abraço pra ele, lá em Manaus a luta livre é muito maior do que jiu-jitsu, tem muito mais adeptos da luta livre, luta livre mesmo, do que do jiu-jitsu, entende? No Rio também tem muitas academias, o Gil Rodrigues tem uma equipe muito grande de luta livre, entre outros professores, então é só esses professores não deixarem a modalidade cair, continuar com o nome luta livre, né, não se vender pra poder ganhar o dinheiro botando o nome de no Gui, de submission ou de outra modalidade, é luta livre? Tem que botar o nome do Tontonho, cara, qual é o problema?